Olá, meu nome é Felipe Gaspari E, mano, hoje aqui eu vou ser bem diretão, tá ligado? Isso aqui é um informativo geral Vai acontecer o quê? Edição especial do tanque Estilo do rei do tanque, seletiva Estamos preparando agora, mano, pela primeira vez Se não me engano, na história do RPRJ e do Brasil Tem batalha de trio Como assim? Vai ser 3 MCs contra 3 MCs Formato novo, tá ligado? E, mano, sem mais delongas, eu vou ser bem diretão, tá ligado? É um formato que você trabalha nos bastidores O tempo vai ser aumentado Tem dois padrões que a gente está querendo botar Um estilo baseado até em jogos de videogame E outro baseado numa ideia que a gente teve E está mandando batalha de MCs para ele aprovar a ideia E ver qual que eles preferem, tá ligado? A partir daí, vamos oficializar e vamos passar informações Como vão passar diversas informações sobre essa edição E eu vou aqui de primeira, mano Vou falar que alguns grupos já estão confirmados Vão ser 8 trios E o primeiro tri que eu vou confirmar é PK, Orochi e Budpoker Mano, não tem nem que falar sobre isso Tem o bonde também dos cria também Que é, como? Pelezin, Kinust E... Xamã Porra O outro trio está foda Johnny Samurai e Fael Os dois reis do tanque e o último campeão O último do nacional Choice, Thiago de São Paulo E porra, Nego Drama Caralho, mano Se preparem que o bagulho vai ficar loucão Pô, também vou confirmar outro trio também Eldinho, 90 e Cris Um grupo aí que ninguém é... Esse grupo aí é sinistro E o Eldinho deu esse autismo dele e fodeu Tem mais três grupos São todos grupos já fechados E eu depois vou passar todas as informações ainda Vou soltando pouquinho em pouquinho algumas principais Mas também notificar geral que como Vai ser aonde e quando Que é o principal que geral quer saber Vai ser no próximo dia 10 do 5 agora Próxima quarta-feira É, vai ser no Seijope Seijope, pra quem não lembra Foi o mesmo local da seletiva Que, pô, a energia de lá é incrível É, tamo só negociando aqui Finalizando a esquadra Mas já fechei hoje Consegui fechar já o local Já reservei a data Então, sem dúvida Vai ser chovendo ou não Orar ou não Pode vir que o bagulho vai ficar loucão E vai ser como no Seijope Porque a energia lá é foda Então, mano Isso aí eu acho do caralho Por que não vai ser na praça? É um evento especial, cara A galera vai ter muita gente O último evento especial que a gente fez Deu 4 mil pessoas 3 mil pessoas E na praça não vai suportar Além dos estresses, dos problemas de bastidores O próprio som já não suporta A quantidade do dia a dia Então, tipo Não é por mal ou por interesse É Agora a pergunta Ah, vai ser de graça? Como que vai ser o esquema? Olha só, galera Infelizmente não vai poder ser de graça Não é porque Nós queremos ganhar dinheiro Muito em cima, tudo Mas, tipo assim Vai ter que ter uma estrutura E um capital de giro Pra poder fazer o evento rolar da melhor maneira Tem que tentar alugar um som de qualidade Tentar fazer tudo isso Eu vou ser honesto O meu saldo hoje é zero Tô trabalhando com saldo zero Então, pô Quem tiver em som Se tiver alguma loja Que quer patrocinar o evento Quiser apoiar da melhor maneira Tá ligado? É só entrar em contato comigo Pelo meu WhatsApp 21 99615 9636 E o e-mail Felipe Gaspari Ponto contato Arroba de e-mail Que a gente pode fazer uma proposta Trocar pro Merchan Fazer o trabalho Mas honestamente Eu vou ter que cobrar Vai ser cobrada a entrada Mas vai ser um valor só simbólico Pra poder ajudar E contribuir no evento todo Vai ser um valor de dois reais É Infelizmente Eu peço que todo mundo Que puder levar Já dinheiro trocado Pra evitar qualquer transtorno Porque a gente vai ter Poucas notas de truco E evitar o máximo possível É só um valor de doação Bem pra poder ajudar Vamos também Tá passando várias vezes Caixinha, tá ligado? Porque o custo Vai ser um pouco grande Já Eu fechei o local E tomo aqui assumindo Tá ligado? Toda essa responsabilidade Então Isso aí são algumas coisas Que já tem confirmado Também vou confirmar com vocês Mano Fotógrafo oficial Já confirmou também Mano Meu irmão Porra Um dos caras que eu acho Mais foda da cena Da rua Tá fechadão Pô O MC também tá fechadão Tá ligado? Clara Lua Que vai ser nosso design De camarim Vai deixar bagulho lindo Pros MCs E sempre fecha Nesses eventos Tá ligado? Então porra Tem uma galera muito boa Dos bastidores Como o Negão da Reação O Alan Que vai ser co-coordenador O Verdade também Que vai ajudar pra caralho Muita gente Que vocês Alguns conhecem Alguns não Pelo canal Mas tem muita gente Pô Capacitada E com vontade de trabalhar Querendo trabalhar Tá ligado? Então porra Só desejo Que vocês Possam Apoiar a gente Botar energia positiva Tá ligado? Eu acho que o bagulho Vai ser lindo Tô esperando todo mundo De coração aberto Tá ligado? É all in Tô jogando aqui As fichas todas E eu aposto muito Em todos os MC Acho que as batalhas Vão ser foda Eu acho que não tem motivo De criar estresse Antes disso Os bagulhos de panela Com os papos Que eu vejo na internet Aí Mano Isso aí Pô Alguém se preocupado Mais com treta Tá ligado? Eu acho que a gente tem que aproveitar Essa oportunidade De ver o MC Poder colar Porque eu acho que vai ser Uma coisa épica Que vai marcar a história Do rap RJ Tá ligado? Então eu conto com todo mundo Que tá aqui Vendo esse vídeo E poder compartilhar E divulgar Dia 10 Mano Dia 10 agora Vai ser um dia marcante Pra história E é isso mano Muito obrigado a todo mundo Meu nome é Felipe Gaspar E acompanha-me nas redes sociais Felipe S. Gaspar Em todas elas Facebook Twitter Instagram Que eu vou estar sempre Divulgando e confirmando Vou confirmar ainda Show DJ O evento no Facebook Pra quem quiser acompanhar Já informações oficiais O evento oficial Tá aqui embaixo Na descrição Então Conto com geral E muito obrigado a todo mundo Que acompanha o meu canal E acompanha o MC do Tank Que bota essa energia É foda Tá ligado? Pra quem desacreditou Também muito obrigado E tamo junto aqui De coração aberto Se Deus quiser vai dar certo E só anota Dia 10 Fudeu